Já Fizeram Já Fizeram tantos planos para acabar com sua família Maquinaram, planejaram tudo, mas não adiantou Não adianta pelejar contra o projeto que nasceu no coração de Deus E quem afronta esse Deus não fica vivo nem pra contar história O inimigo já tentou de tudo para derrubar Eita glória! Bom dia povo de Deus! Bom dia Pai do Senhor Jesus! Bom dia amor! Bom dia meu pastor! Bom dia meu amor! Bom dia família Pão da Vida! Essas ovelhinhas de perto e à distância e é um dia abençoado, guardado, protegido pelo nosso Redentor, o nosso Jesus, o Nazareno! Bom dia, bom dia! Bom dia amados! Você está ouvindo o hino Sua família tem dono do Nabuco e da Munique, um hino maravilhoso Nós queremos dizer que este hino fala uma verdade Qual é a verdade? A sua família tem dono E o dono da sua família é o nosso Deus, o Deus da família, o Deus da provisão, o Deus da bênção O inimigo já tentou de tudo É verdade Tentou de tudo Aleluia O projeto de Deus é a família E o inimigo tentou sempre destruir a família Então nós temos que orar, buscar a Deus para guardar nossa família Debaixo da santa e poderosa palavra de Deus E hoje nós vamos falar sobre bênçãos, as bênçãos de Deus, porque sua família também é bênção de Deus Aleluia Sua família é projeto perfeito Vamos falar de bênção, o Deus da bênção, o Deus maravilhoso Que tem nos guardado As bênçãos de Deus, elas são inumeráveis Ninguém pode dizer quantas são e como elas acontecem Porque a palavra de Deus diz que Deus não passa em rosto aquilo que Ele faz por mim e por você E Deus tem dado a você e a sua família bênçãos grandiosas Veja o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Aleluia Nas regiões celestiais em Cristo Aleluia Deus nos abençoa nas regiões celestiais, na terra, onde você estiver Você está debaixo da graça de Deus Mas existe, nós estamos fazendo uma campanha de quebra de maldições, de curas e milagres E nesta campanha nós estamos explicando aos irmãos exatamente Que existem as maldições adquiridas pelas práticas, especialmente da idolatria Da desobediência E existe a maldição lançada Às vezes lançada até pelo próprio Deus, assim está escrito na palavra E nesses dias de quebra de maldições, nós estamos explicando para os irmãos na palavra o que isso significa Aleluia E uma das coisas que traz maldição para a vida é a desobediência a Deus Quando você é obediente a Deus, você recebe as bênçãos de Deus Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25 Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita Que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei Não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a Será feliz naquilo que fizer Aleluia O que obedece a Deus será feliz no que fizer Glórias a Deus O evangelista João João, o discípulo amado, aquele que andou com Jesus Cristo, não é o João Batista Na sua primeira carta, no capítulo 3, nos versículos 21, 22 e 23, vejam o que ele escreveu Amado, se o nosso coração não nos condenar Temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada E este é o seu mandamento Que criamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo E que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou As ordenanças de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus Leva o homem à plena felicidade Olha o que o evangelista Lucas escreveu em Lucas 11, 28 Ele respondeu antes Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem Felizes são aqueles que escutam, que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem Isaías, capítulo 1, versículo 19, Deus diz Se atentares e ouvires o que eu digo, comereis o melhor dessa terra Aleluia Há uma promessa de Deus de bênçãos sem medidas para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus Logo então vamos entender que a palavra de Deus nos direciona a um caminho que Deus quer que percorremos Aleluia Ninguém é feliz fazendo mal Ninguém é feliz desejando mal Ninguém é feliz revidando as agressões Nós somos mais felizes fazendo o bem até a quem nos faz o mal 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 Não retribuam mal com mal Nem insulto com insulto Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados Para receberem bênçãos por herança Se veja que a palavra está dizendo receber bênção por herança Se não retribuiu mal com mal Quando nós não fazemos justiça com as nossas mãos Deus faz a justiça O Senhor mesmo diz em Romanos Não vos vingueis, a vingança é minha Ele está dizendo, eu sou o justo juiz A sua justiça é trapo de imundícia Mas a minha justiça é justa E eu faço a justa justiça Aleluia Veja o Salmo 3, versículo 8 Do Senhor vem o livramento A tua bênção está sobre o teu povo Livramentos quem dá é Deus Verdade Muitas vezes achamos que atacando vamos nos livrar E na verdade estamos constituindo mais inimizade ainda para nós Devemos de todas as formas Fazer aquilo que nos manda a palavra Quem anda na palavra não tropeça na vida Aleluia Salmo 119, versículo 105 A palavra diz assim Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra Aleluia Quem tem luz no caminho não vai tropeçar Vai ver os obstáculos Vai se desviar Vai se precaver Mas quem não tem Quem está andando em trevas Vai tropeçar Vai cair Vai se machucar Salmo 103, versículos de 2 a 6 Bendiga o Senhor a minha alma Não esqueça nenhum de suas bênçãos É Ele quem perdoa todos os seus pecados E cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura Aleluia E curou-a de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude Se renova como a águia O Senhor faz justiça E defende a causa dos oprimidos Eita glória Deus faz justiça E defende a causa dos oprimidos Olha o que diz aqui Sobre as bênçãos de Deus Em Provérbios 10, 22 A bênção do Senhor traz riqueza E não inclui dor alguma E a palavra de Deus vai dizer Que quem é abençoado por Deus Vai ser próspero Sem causar dor Ou seja Você não precisa tomar nada de ninguém Deus A palavra diz que Ele faz a bênção Correr atrás de você Aleluia Ele vai te abençoar Onde você estiver Se você for uma pessoa justa Honesta E fazer aquilo que Deus manda que seja feito Aleluia Assim diz a palavra do Senhor Vamos ver o que o salmista diz No Salmo 24 Versículos 3, 4 e 5 Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas Aleluia E o coração puro Que não recorre aos ídolos Nem jura por Deus esfalso Ele receberá a bênção do Senhor E Deus, o seu Salvador Lhe fará justiça Que salmo lindo Que salmo abençoado Olha o que diz aqui a palavra de Deus No Salmo 65, 4 Olha como é lindo Como são felizes aqueles que escolhe e traz a ti Para que vivam nos teus átrios Transbordamos de bênção Da tua casa, do teu santo templo Felizes são aqueles que buscam o Senhor Felizes na igreja, na sua casa Onde estiver A mão do Senhor E o Espírito Santo estará nele E aí você pensa assim E o casal? Olha o que fala aqui o provérbio 18, 22 Quem encontra uma esposa Encontra algo excelente Recebeu uma bênção do Senhor Você é minha bênção Eu sou uma bênção para você, né? É sim E você é minha Aleluia É uma bênção de Deus Que encontra uma esposa Encontra uma bênção de Deus Foi contemplado por Deus Para estar recebendo essa bênção maravilhosa E é a verdade Nada melhor do que viver com quem a gente ama E sentir-se feliz ao lado dessa pessoa Quando você tem alguém do seu lado E essa pessoa completa os seus dias Realiza os seus sonhos Aleluia Faz parte da sua vida Isso é algo, meu Deus Tremendo Somos felizes Muito Graças a Deus Louvado seja o teu nome Louvado seja o nome de Jesus Chegou a hora da nossa oração E nós vamos orar pelas famílias Lembrando a você que no Pocinho de Jacó Aqui na sede em Mossoró Está acontecendo a campanha Quebra de Maldições Curas e Milagres Hoje é o segundo dia Começa meio dia em ponto No canal Igreja Pão da Vida Mossoró E canal RTV Pão da Vida Da Rádio TV Pão da Vida Vamos orar? A nossa oração vai ser pela sua família Vai ser pelas bênçãos de Deus Para serem derramadas sobre a sua família Nós sabemos Que a sua felicidade não pode ser completa Aleluia Se a sua família não for feliz Aleluia E nós vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Estamos aqui Pai Orando com as suas filhas Com teus filhos Pedindo Pai A tua santa proteção Para as famílias Pai Deus para as criancinhas Para os adolescentes Para os avós Pedindo Pai Que o Senhor abençoe o Pai A mãe Abençoe os tios Os primos Toda a família Deus que os laços familiares Sejam fortalecidos No teu amor meu Pai Que todos Sejam cheios da tua presença Pai O que nos conforta O coração É saber que o Senhor É o Deus da família Que a nossa família É um projeto Deus Que é do teu coração É um projeto Que o Senhor Tem zelado Abençoado Cuidado Deus Sim meu Deus Obrigado Senhor Aleluia Obrigado Deus Pelo teu olhar misericordioso Obrigado Deus Porque a tua mão Tem estado estendida Para socorrer o Pai A mãe Os filhos Obrigada meu Deus A todos da família Obrigada Pai Senhor Continua abençoando Deus Com saúde Sim meu Deus Com prosperidade Com longevidade Com paciência Com sabedoria Sim Jesus Concorda Senhor abençoa os filhos Para que compreenda O valor dos seus pais Abençoa meu Pai Abençoa Pai querido Avô e avó Que já cansados da vida Mesmo assim Continua amando Com a mesma intensidade Ou até maior E precisam Deus Ser renovados E a tua palavra diz Que aqueles que te amam Renovarão suas forças Então renova Deus As forças Dos nossos irmãos e irmãs Que tem idade avançada Dá a eles e a elas Pai Faz assim O fortalecimento dos ossos Dos músculos Que o seu coração Possa pulsar Com a força e a intensidade De um coração jovem Que possam sentir A tua grande presença Em suas vidas Derrama Pai Do teu santo espírito Sobre todas as famílias Da pão da vida As famílias Daqueles que são Pão da vida A distância Que o teu santo espírito Possa Deus Derramar Os frutos Os dons E a comunhão É uma obra É uma obra Que nasceu Deus Deus Beijo no coração das ovelhinhas Um abraço cheio do Espírito Santo Daqui a pouco nós vamos nos encontrar No culto do lar Em nome de Jesus É o meio dia A campanha A campanha do Pocinho de Jacó Quebra de maldições Curas e milagres Deus realizando em sua vida O que só ele pode realizar Aleluia Fiquem na paz Inscreva-se aqui no canal Por favor Inscreva-se Dê o seu like E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis E o nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus Apaixonado por vocês Aleluia Fiquem na paz Até daqui a pouco Deus abençoe No culto do lar Obrigado Amorzinha acabou que a gente fez o coração Será que saiu o coração amor? Parece que estava a imagem da irmã orando Vamos colocar o coração de novo Coração cheio de amor Por Jesus Cristo e por vocês Por você Beijo Inscreva-se no canal Dê o seu like e compartilhe Agora sim Obrigado